A CIDADEÇÃO Hoje falando com você sobre pais ausentes, porque ter filho é de fato uma decisão. E mesmo quando de repente a gente engravida sem ter planejado, essa criança precisa de amor e ela sente isso já no útero da mãe. E essa afetividade, ela tem que ser trazida tanto pelo pai quanto pela mãe. Os dois fazem parte do processo. Nós estamos falando de pais ausentes. Não só de mãe ausente ou de pai ausente. Os dois fazem parte desse processo de forma significativa. Mas o que faz mais falta? O pai ou a mãe? E quando que isso... Vamos começar por isso. O que faz mais falta? O pai ou a mãe? Dentro da teoria psicanalítica, se existe uma pessoa que é insubstituível, é a mãe. Logo no início da psicanálise, foi pensado sobre a criança, através de Bananiclay, depois veio o Unicot, Bion. Então a psicanálise, ela sempre se preocupou com essa situação. Então o Unicot, ele dizia que o bebê é a majestade. Então toda a estrutura de uma casa muda quando chega um bebê. Então ele é a sua majestade. Esse bebê, no início, ele tem uma simbiose com a mãe. Não é ele, é a mãe. Ele é a mãe. E a mãe é ele. É uma coisa só. É uma coisa só. E aí a gente até falou aqui que só a partir do oitavo mês é que ele começa a identificar o estranho na família. Até então ele e a família é uma coisa só. Então essa simbiose, ela é vista por Lacan prejudicial quando esse bebê se torna o objeto da mãe. E a mãe se torna o objeto ideal do bebê. Daí a importância de um terceiro. Então na visão psicanalítica, é essencial para a construção da psique de um sujeito, um terceiro. Quem é esse terceiro? É o pai. Então qual é a função de pai para Lacan? Lacan dizia que pai era uma função. Então quem é o pai? O pai é aquele que recebe o nome da mãe. Então é a mãe que diz, esse é o teu pai. Necessariamente não precisa nem ser o pai biológico. Pode ser, por exemplo, o namorado da mamãe ou aquele a quem a mãe está agora. Então é essa que ela aponta, esse é o teu pai. Então essa função de pai, quando ela é exercida por esse sujeito, qual é essa função? É a função da lei, do limite, de determinar, de fazer com que ele e essa mãe, ele fique no meio. O pai fica no meio. É quase uma triangulação. Quase não, é uma triangulação. Essa triangulação tem nome, chama-se complexo de ético. Então esse complexo de ético é o sujeito que vai castrar o filho da mãe. Fazer com que seja instaurado dentro dessa criança a falta. A falta dessa mãe. E ele vai buscar essa falta fora. Porque o pai é aquele que diz, essa aqui é minha. Então você busca o seu. Então essa criança vai buscar fora essa falta. Complexo isso, né? É simples, mas... Por isso que é chamado de complexo de ético. Da complexidade dessa relação. Então essa mãe, quando você vai estudar as teorias, por exemplo, que vai se trabalhar em cima da dependência química, Freud dizia que a primeira droga de dependência de um filho é a sua mãe. Então, pior do que não ter mãe nenhuma, dizia o Nicotti, é ter excesso de mãe. Então, porque essa mãe, ela é tão essencial na vida desse filho, que se ela não souber estruturar esse momento em que ele precisa ir em busca do mundo, ela vai prejudicar essa criança a vida inteira. Vai ser um menino extremamente dependente. Ou uma menina. Ou uma menina extremamente dependente. Então você vê, por exemplo, eu sempre brinco isso, eu tive uma mãe que chegou no consultório desesperado, porque o filho não queria trabalhar, só queria jogar videogame e tal, tal. Aí eu perguntei, qual a idade desse adolescente? 38 anos. Eu falei, nossa, que adolescentezinha, né? Mas normalmente você vê, Celeste, a preocupação da mãe, preocupação com o filho, aquela coisa toda e tal. E você vai ver esse filho quem é? Um filho de 30, 20, 20. Essa é uma outra característica que a gente vê pela questão da ausência dos pais, é que eles perdem o time de tirar essa criança do seu lugar, Dona Majestade, né? Isso é um reflexo de muitas coisas que acontecem hoje em dia. A gente percebe crianças, adolescentes, principalmente, que vão crescendo nessa insegurança, porque os pais, pela ausência muitas vezes, não conseguiram tirar a criança desse lugar. Não estão acompanhando, por isso eles não tiraram a criança desse lugar. E aí a criança vai, são adolescentes aí de 35, de 40 anos, porque não foram tirados daquele lugar da Senhora Majestade, né? E aí continuam achando que tudo na sua casa gira em torno deles. Deus é muito perfeito, né? Como Ele faz as coisas, porque a mulher, né, ela é a que gesta essa criança, né? Ela vai ser a primeira presença e ter esse papel na vida dessa criança e precisa do pai, aquele que foi também, né, o confeccionador dessa criança, agora para poder estabelecer a plena identidade dela, para dizer, olha, você é um ser independente, você é um ser que você nem é a mamãe, nem é o papai, você é um outro ser. Só a partir do momento, Celeste, que é instaurado essa falta, é que ele se torna de fato um sujeito. O que faz o sujeito, por exemplo, levantar de manhã e trabalhar, estudar, é a tentativa de preencher essa falta. Então essa falta, o nome que se dá na teoria psicanalítica é exatamente a falta. Então essa falta é o elemento motivador para que o sujeito ganhe a vida, lute, vá em busca da sua família. E aí a gente vai estabelecer uma diferença entre falta e ausência. A falta é natural, ela tem que existir, ela é necessária para te impulsionar na vida. A ausência é limitadora. Já é uma patologia. É uma patologia. Você citou Deus, e eu me lembrei agora do texto do Bíblio, que diz que o sujeito só se torna família quando ele se desliga do seu pai e da sua mãe. É verdade. Deixa o seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher. Então quer dizer, se eu não consigo deixar papai e mamãe, eu nunca vou ser, não tenho condição de formar outra família. Queridos, e olha só, e para essas crianças que, na verdade, já aconteceu, já aconteceu a ausência dos pais, como minimizar isso? O que pode ser feito? Como fazer com que essa ausência, ela seja compensada, compensada, se é que cabe essa palavra, para que essa criança tenha um resgate e seja um adulto de vida plena, vida abundante? O trauma já está instituído. Mas não pode ser corrigido? O trauma já está instituído. Agora ele pode ser ressignificado. E aí passa a ser uma busca do próprio sujeito, de procurar uma ajuda. No caso, se ganhar nenhuma criança, os pais procuram um especialista. Na área da educação, nós temos os psicopedagogos, que vão ajudar os psicólogos, que vão ajudar. Agora o trauma já está instituído. Uma coisa legal que você falou, é como compensar isso. Essa é uma palavrinha que ela pode ter alcance, um alcance bom ou um alcance desastroso. O que a gente observa muito, é que exatamente por conta dessa ausência, e aí eu estou falando de pais, que existem os pais, mas eles são ausentes. A maioria deles tenta compensar essa ausência através de presentes, através de outros ganhos. E aí mandam uma mensagem errada para a criança. Eles acabam acreditando que ter, adquirir coisas, é mais importante do que a companhia das pessoas. E aí a gente vê cada vez mais as crianças e adolescentes que estão entrando nesse ritmo consumista. Porque o meu pai trabalha e a minha mãe trabalham a semana toda, e aí eles não têm tempo para ficar comigo, não têm tempo para me acompanhar na tarefa de casa, não têm tempo para ver minha vida escolar. Chega no sábado, domingo, feriado, eles me levam para o shopping, e aí vão me encher de presente, e compra isso, e traz isso, traz aquilo. E a criança vai crescendo com essa ideia errada de que presentes são uma compensação. Foi bacana você ter falado sobre essa palavra compensar, e o Jairo trago a palavra ressignificar, que são duas coisas completamente diferentes, mas que elas conseguem andar em paralelo, se a gente tiver um pouquinho de atenção. Eu acho que, para a criança que já vive isso, todas as pessoas que têm um olhar um pouco mais atento, que participam da vida dessa criança, podem ajudar. Seja um professor, seja alguém da família. É mostrar para a criança que ela pode ressignificar essa situação. Que há condição de dar uma outra leitura para esse contexto, e dar a ela oportunidade de perceber que é possível seguir em frente. É claro que para crianças muito pequenas, a ajuda de especialistas é fundamental. Na adolescência, dependendo do impacto que isso já tenha trazido, os especialistas são superindicados. Mas o que a gente pode, o que a gente deve oferecer, é que a criança ou adolescente, inclusive os adultos, tenham a condição de ressignificar. Ressignificar é trazer uma outra leitura para o que está me acontecendo. Não é a história de Poliana. Não, eu vou tirar do ruim o bom. Não é de uma forma simplista. Mas é entender, e eu vejo isso, eu vejo Deus fazer isso todos os dias. É transformar o mal em bem. É tirar daquilo ali um estímulo para poder continuar, e continuar de uma outra forma. Se aconteceu isso comigo, não preciso reproduzir isso, não preciso continuar assim. É tentar ver a vida de uma outra ótica. E a gente está falando aí, quer dizer, está falando da criança, ou do adolescente, ou do jovem, né, que se percebe nessa ausência, se percebe com esse distúrbio, mas a gente também quer falar daquele pai, daquela mãe, que percebe que, caramba, o meu tempo não está sendo um tempo de qualidade, né. Eu estou fisicamente aqui, mas estou ausente, talvez, né. Porque isso é uma realidade hoje. A quantidade do tempo, talvez, do relacionamento entre pais e filhos, ele tem diminuído. Como lidar com isso? Você falou da questão dessas duas palavras, quantidade e qualidade. Às vezes você tem o pai e a mãe que nem trabalha fora, está o dia inteiro dentro de casa, mas é ausente. Então não é... Estar ausente não significa estar fora de casa. Você pode estar dentro de casa e ser ausente. Não ter tempo nenhum para o seu filho. Eu tenho uma coisa comigo que guardei desde que veio a Leninha, né, desde que veio a minha primeira filha. A gente sempre, no final do dia, tira um momento para ou ler um livro, ou ver um filme, em família. Depois veio a Karen, depois veio a Zafi, e eles me cobram isso. Às vezes eu chego cansado em casa, na época de fazer faculdade, tudo isso, chegava, meu filho já dizia, pai, a pipoca já está lá e o filme já está aí. E isso nunca se perdeu. Então, assim, tire pouco tempo. Mas tire um tempo onde você diga, esse tempo é seu. Não tem necessariamente, né, eu faço faculdade, eu trabalho, quanto tempo. Você não precisa dar 24 horas para o seu filho. Você pode dar uma hora do seu dia, você pode dar duas horas do seu dia. Eu não sei quanto tempo você vai dar. Isso é subjetivo. Cada um vai dizer o seu tempo. Mas diga para ele que esse tempo é dele. É só dele. Você não vai ligar celular, você não vai ligar outra coisa da TV que interessa a você, mas vai ser o tempo dele. Vai ouvir a historinha dele, vai ouvir a conversa que ele quer, né, a opinião que ele quer trocar. O Banco Itaú lançou um projeto que eu acho fantástico, né. Leia um livro para uma criança. Por que não essa criança ser o meu filho? Leia um livro para uma criança. Tira um tempinho para ler a Bíblia com ele. Uma coisa bacana também que eu, por exemplo, tive que aprender a fazer é entrar no mundo dele, né. Não é fazer, aproveitar o tempo para fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Mas é uma coisa que ele gosta de fazer. Eu tenho um menino em casa e eu tive que aprender algumas tecnologias novas, né. Eu tive que aprender a jogar um Playstation. Eu sou péssima naquela coisa do controle. Eu sou horrorosa. Mas eu comecei a perceber que se eu não entrasse para jogar junto com ele, isso seria um momento em que eu ficaria completamente deslocada. E eu tive que aprender a jogar alguma coisa. Eu ainda não sei jogar o FIFA 2016, mas alguma coisa, pelo menos lá do... Um joguinho de bichinhos, eu entro e jogo. Porque não tem a menor importância saber. Exatamente. Para ele o importante não é que eu consiga. É eu estar junto. Está junto. Fazendo declaração aqui que ela está jogando o Playstation, eu tive que ver a coleção inteira da Barbie com a minha filha. Eu não sou produtiva, mas eu não vejo o Frozen. Eu não preciso ver a coleção inteira da Barbie. Imagine que eu estava com a minha filha de 12 anos no cinema assistindo Barbie. Olha só, olha só. É bacana isso, é fantástico. É realmente. Eu acho que é isso que você colocou, sabe, de... Esse tempo é um tempo que você vai tirar, sim, para fazer coisas que são coisas que você precisa fazer em relação ao seu filho, mas também precisa ser um tempo em que é um tempo dele, para ele fazer coisas que ele quer. E o que que eu disse, Celeste, é um mandamento bíblico, né? Porque o Moisés deixou escrito no livro de Êxodo, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, andando com ele. Deitando-te com ele. Então é você e ele, é fazer junto, caminhando com ele. Então fazer junto, né? É isso que eu tenho visto que tem sumido, né? O pai-herói. Normalmente o herói do filho não são mais os pais. Não são mais os pais. Não são mais os pais. Jair, você falou aí aquela questão, né, de que na psicanálise o filho é da mãe, né? Isso. Exatamente isso. Mas, inclusive, é bom que se diga que a justiça até já superou esse conceito, né? Sim, sim. Hoje, o filho, e eu acho fantástico isso, né? O filho não é mais da mãe, o filho é da mãe e do pai. Vamos acabar com essa história. Essa geração nova, né? A minha geração é a geração dos homens que já trocam fraldas, fazem mamadeira. Eu sou dessa geração. Glória a Deus. Eu tenho orgulho de dizer isso, que eu sou dessa geração. Então, eu venho já de uma outra geração onde os pais não participavam dessa primeira infância da criança. Era a responsabilidade da mãe. E, na verdade, essa nova geração, esse perfil, ele é significativo e é importante. Não é para a mulher, não, né? É para os filhos. Quem está ganhando com isso são os filhos. São os pais, né, que vão desfrutar de uma coisa maravilhosa e são os filhos, né? Isso não é uma coisa que vem por conta da liberdade da mulher, não tem nada a ver com o feminismo, não tem nada a ver com nada. Isso tem a ver com essa interação, essa família, que é um triângulo, é uma triangulação mesmo, né? Uma triangulação. É pai, filho, Espírito Santo, né? Que são uma coisa só. Lacan, inclusive, dizia que só é família enquanto três. Pai e mãe não é família, é casal. Lacan dizia, para ser família é preciso que haja três. Olha só, olha só. Queridos, eu já vou aí para o nosso último intervalo, né? Tento passar rápido, né? Vou aí para o nosso último intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais não é Перrevas Mais, mais não é Mais e mais Mais, mais a gente volta já